Olá galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. Hoje a gente estamos aqui às margens do açude Estevão Marinho, que fica no município da cidade de Coremas, Paraíba. Vim mostrar para vocês, galera, atualizar o vídeo aqui, porque tem dias aí que vem chovendo, vem chovendo bem aqui no Nordeste, na região, galera. Bastante água está vindo aqui, tanto com o açude Estevão Marinho e para a barragem de Mãe d'Água. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas imagens atualizadas para vocês verem como é que está aqui. Veja só aí, nessas imagens a seguir. Mãe d'água Mãe d'água Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E bora para o próximo vídeo Vamos fazer maratona E aí E aí E aí